Olá, gente! Eu sei que muitos pediram, muitos que me seguem, que me leem, pediram novas receitas no Café Viagem. Eu já falei que, na verdade, o Café Viagem não é bem... tem bem um conteúdo, assim, de receita, de gastronomia, né? O foco é outro. Mas, quando essa receita envolve afetividade e um destino que a gente fala muito no Café Viagem, né? Que, aqui, no caso, é a Serra Gaúcha, eu publico, sim, mais uma receita. Então, nesse IGTV, vocês vão ver uma receita muito especial, tá? Do meu sogro e da minha sogra, é uma receita de polenta. Eu queria muito aprender a fazer essa polenta, né? Eu vejo ela muito na Serra Gaúcha, em festa, sendo preparada uma polenta mole, de panela final. Como se faz a polenta da Serra Gaúcha? E ninguém melhor pra nos ensinar a fazer a polenta numa receita deles, que vocês podem botar o molho que vocês quiserem, né? Essa é a receita que a gente faz na nossa família. Ninguém melhor que meu sogro e que a minha sogra. Minha sogra, com origem, aí, italiana, veio da Serra Gaúcha, pra ensinar a fazer a polenta. Então, com vocês, o Hélio e a Neuza, ensinando a fazer essa polenta gostosa da Serra Gaúcha. Pega a linguiça, tá? Vamos tirar a pele. Tá. E essa é uma linguiça da onde? Essa linguiça é lá de Gramado. Tá. Então, e aí, depois que tira a pele, vai fritar? Não. Depois que tira a pele, tem que pegar o garfo e abrir toda ela. Fica tipo um guisado. Fazer um tipo um guisadinho da linguiça. A linguiça vai abrindo que nem se faz... Ela vai ficar tipo um guisado. Tá. Guisado de porco. Frigideira. Bonita frigideira. E vai botando aqui, ó. Sem azeite, sem nada. Não vai azeite. Não vai nada. Nada? Não. Desmancha bem que não tá desmanchando. Deixa que eu desmancho. E essa cozinha linda é um patrocínio de... Secato Marcenaria. É. Da Serra Araúcha. De Caxias do Sul. De Caxias do Sul, ó. Que bonito. A nossa dona, a Daniela. Daniela. Te ensinou a fazer polenta. Pai, a mãe, a Nona. E fazia polenta desde sempre? Sempre. A vida inteira. Ah. A vida inteira. E com o que que... Polenta com galinha. Polenta com... Com porco. Polenta com bacalhau. Ah, com bacalhau deve ficar bom. Maravilhoso. Fica beleza. E de onde era a Nona? Conta aí. A Nona nasceu em Farropilha. Mas a família dela era de Milão. Milão? Milão. Ah. Meus avós vieram de Milão. E outra parte de Asiago. Aí a outra... E os Benete de Asiago. Só que o pai era de Gramado e a mãe era de Farropilha. Linguiça cozinhando, ó. Não é frita. Só cozida, ó. Uma medida na caneca, é isso? É. A nossa medida é assim. Uma caneca. E água. Por enquanto. Por enquanto. Mas seria meio litro de água para uma xícara. Não sei. Não sei. Espera aí, espera aí. Como não sabe? A Alexandre, agora que ele... A Alexandre, eu faço a minha moda. Espera aí, tá. Agora ele vai te dizer. Duas canadas. É dar um litro. Então, um litro de água. De água para meio de leite, é isso? É. Pouca água. Calma, dona Neuza. Agora, a farinha. Um segredinho aí, peneirar a farinha. Peneira. Sim. Tudo nós peneiras. Duas xícaras do Grêmio, tem que ser do Grêmio, de farinha, monã, de milho e usamos um litro de água e meio de leite. Por enquanto. Por enquanto. Um pouquinho de manteiga. Um pouquinho de manteiga ou margarina. Ou margarina. E um caldo de galinha. Caldo de galinha. Um caldo de galinha quinoa. Ou para quem quiser fazer, talvez não é para fazer um caldo, não? Pode. Pode fazer. Mas não é pouco isso aqui para eles? Para fazer no travessão? Calma. Tá bom. E aí eu vou mexer. Aí começa a mexer, mexer, mexer. Mexer e não para mais. Não para mais. É pouca polenta. Eu gostei. Polenta? Calma. Então, ó. Estou mexendo a polenta. Dona Neuza acha que é pouco. Seu Hélio acha que dá. Não, depende da... Mas qualquer coisa a gente faz tudo. O Luís está cozinhando, ó. Não é frita. Só cozinha. E aí a polenta mexendo muito. Está começando a querer... Ó, a textura. A querer o quê? A ficar... A ficar grossinho. A ficar grossa. A Hélio e pouca farinha. Então, olha aqui, ó, gente. Começa a ficar pronto. Olha a textura, ó. Está ficando em textura já, mais grossa. E aí segue mexendo. Ah, sim. Quanto tempo mais mexendo? Agora, mais uns 20 minutos. Mais 20? Ah, quando começa a soltar bolhas? É. Aí baixa o fogo. Baixa o fogo. Está aqui, ó. E segue mexendo. Começou a borbulhar, baixa o fogo. E fica mexendo mais um pouco. Mas quando está assim, é só que as insônias ficam mexidas. Se não grudar embaixo, né? Está bem empurradinho, ó. Sim, né? Delícia, enquanto ele cocolenta ali, ó. Vai pulando. Então, ó, põe a linguiça e põe o queijo em cima, ó. Aí aqui pode ser o queijo colonial, que dá um sabor ainda mais da Serra Gaúcha. Ou põe o queijo que tem. E depois tu bota pra enfeitar. Olha que linda essa polenta, gente. Bota mais. E é por tempo. São 40 minutos no total. Não é, mas não. Olha que lindo. A saúde de você, ó. A saúde de você. Não me mostra o rosto. Vamos mostrar, vamos só. Bom? Tá. Ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo.